Cuspo, injúria, doce, menta, até que kamikaze Com este beat que enfure o semento dos kamikazes Tô atrás de gacau, embora seja uma singa pura De Brasília e Macau até chegar a Singapura Sem camuflagem vais marimbar na tua chique Na tatuagem vais carimbar, leo kid Com o rabo beida tem meu nome na cara Cravares como cabo verde, fecho com Sara Tavares Vês todo o sué com mulatas pra esta ligadura Mas vais voltar de muletas e muita ligadura Sabes como aparecer a qualquer custo Lábes no microfone enquanto nele eu cuspo Chuva ou granizo, em queda buviométrica Skill organizo, sem perda por métrica Embora seja magra, sem ponta piaz Quilo buff que te flarga de voz da ponta, mijar Eu repito, tô na TVX Ok, yo, meu nome é o kid, mas de kid só tenho o corpo Com esta voz fina, levo grosso, chacala bolso Não procuro ser kid, é pra menta abençoada Kid Emmanuel é Samuel, ele é o Kadia Pela Vanuval, a louco, nem como a micro Nigo já tem pilho, que teca, teca nítico Como a fec, bababala, a ma pita, ma cala Ma chamala, pita, zaco, rap, endiso, baba Sou manho kamar, yeah, eu não nego isso Mas eu castigo muitos rappers que estão a longo nisso Os versos são cuspidos, a moda dragão Mosquitos aqui não piam, eu cheiro a dragão, man Eu sou a kid, e os kids estão na creche Outros kids são esses bicos que se escondem nessas back jeans Respeita aqui o tamanho e não é capacidade Tás muito atrasado, mas puto já virou cidade, man TVX, TVX Um halaback para todos os manos da TVX Um halaback para todos os manos da TVX Tchau